No nosso último vídeo de mega plantação de carambolas, tinha deixado aí pra galera comentar qual seria a nossa próxima lavoura a ser testada, e aí ficou uma boa disputa entre o melão e a abóbora, e como a maioria é que leva, a abóbora será a nossa lavoura de hoje. Fala pessoal, tudo beleza? DNR aqui trazendo mais um vídeo da nossa mega plantação Stardew Valley pra vocês, e a nossa lavoura do dia será um pouco diferente do habitual, até porque ela é uma lavoura que pode aí trazer colheitas gigantes, e esse é o caso da abóbora é claro, essa lavoura aí pode ser plantada durante o outono, ela tem um crescimento total de 13 dias, e as sementes podem ser compradas em vários locais, porém a mais barata você encontra na loja do PR, por mais ou menos 100 gold. O processo continua sempre o mesmo, utilizamos aí alguns mods pra poder preparar a terra mais rapidamente, como o trator modificado né, pra pegar as coisas mais rápido, ter um alcance maior, a colheita com foice, o time speed e o CJB item spawner. O nome deles vai estar aí na tela, caso vocês queiram depois procurar pra download ou coisa do tipo. No total aí plantamos cerca de 3.277 sementes, em toda aí a nossa fazenda né, ignorando apenas os espaços em si que a gente tá usando de aspersor. Mas DNR, onde você tá colocando os espantalhos? Você não vai pôr os fertilizantes, não tá usando skill de cultivo nenhuma? Bom pessoal, com tudo isso daí eu acabei pegando e simplesmente joguei no lixo, porque a gente tá querendo manter um padrão das nossas mega plantações, onde a gente não utiliza nada disso. O esquema aqui é deixar tudo acontecer naturalmente, até porque até um meteoro caiu no meio da nossa mega plantação. Após os 13 dias de espera, enfim nossas sementes deram frutos. E olha só, a gente teve aí na nossa mega plantação, exatamente 11 abóboras gigantes. Então fizemos aí a nossa coleta total e pegamos aí 3.355 abóboras. Dentre elas tivemos aí 1.650 de qualidade normal, 1.039 de qualidade de prata e 666 de qualidade de ouro. E então com todos esses dados disponíveis, podemos partir para a nossa calculadora mágica, e a gente aí vai trabalhar um pouco com os nossos números. No total utilizamos aí então 3.277 sementes, que compradas no Pierre tiveram um custo de 100 gold cada, totalizando aí um investimento de 327.700 gold. Agora para calcular o nosso lucro, vendendo todas as nossas unidades de abóbora, tivemos um ganho total de 1.263.280 gold. Esse valor subtraído pelo valor investido, tivemos um lucro total de 935.580 gold, que traduzindo em porcentagem, foi aproximadamente 285% de lucro. Tá, DNR, beleza, mas fala aí pra gente, a abóbora é bem top de plantar, né? Eu gosto bastante de plantar ela, certeza que tá no top 3. Bom, meus queridos telespectadores, infelizmente a nossa abóbora não chegou nem no top 3. E eu vou mostrar pra vocês aí a nossa parcial agora mesmo. Colocando então aí a nossa tabelinha, o lucro total da nossa plantação de abóbora, pelos 3 dias plantados, nos deram aí um final de 71.967 gold de lucro diário. Ocupando aí até agora a nossa quinta posição de lavoura mais lucrativa. Ficando ainda atrás do morango, da carambola, da fruta antiga e da cereja de joia doce. Bom galera, e como fizemos aí no último vídeo, bora escolher a nossa próxima mega plantação? Hoje a gente vai ter duas opções pra escolher. A primeira é o oxikopo e a segunda é o mirtilo. Deixem nos comentários e o que tiver a maior quantidade vai ser a nossa próxima lavoura. E se você gostou desse vídeo então, já deixa aquele like, se inscreva no canal se não for inscrito ainda, e não se esqueça de ativar o sininho pra sempre se manter atualizado em nossas novidades, tá? Vou ficando por aqui então galera, até o próximo vídeo e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus